O que eu mais gosto no INSPER? Acho que a primeira coisa que eu gosto mais no INSPER é a liberdade que a faculdade me deu ao longo de toda a graduação. Uma vez escolhido, no meu caso, a economia, você tem uma tonelada de opções que você pode escolher quando você sair da faculdade também. O INSPER, ele se autodeclara um presente para a sociedade brasileira e de fato é isso que a gente faz. A gente está aqui formando os líderes que talvez vão transformar a realidade e eu não estou falando só de política. Isso se dá em todos os níveis da sociedade. E essas cabeças pensantes que vão se formar aqui podem entregar um país melhor daqui 5, 10 anos. Estudar economia foi parte desse processo de entender mais a fundo os problemas que eu via e mais do que isso pensar em como solucionar eles. O INSPER te dá uma tonelada de portas. Se não tiver a porta que você quer, o INSPER arruma uma porta para você.